E aí, galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e, galera, estou aqui no Adopt.me e eu consegui aqui encontrar o ovo de pet de dinossauro aqui no Adopt.me, isso mesmo. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Onde é que é esse lugar secreto que eu consegui encontrar o ovo de pet de dinossauro, beleza? E, galera, eu tenho aqui um desafio. Eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar lá onde é que vende os veículos aqui no Adopt.me, tá bom? Que é ali, beleza? 3, 2, 1, valendo, pessoal! Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Já estou aqui, ó. Beleza, beleza? Mas o que acontece aí, né, desse novo ovo de pet de dinossauro que está num lugar secreto aqui no Adopt.me? Tem um segredo aí, galera, é isso mesmo. E qual que é esse segredo que tem aí, né? Pra conseguir encontrar esse ovo, tem que estar de noite. Agora, o porquê, eu não sei, né? Mas eu vou estar mostrando aí pra vocês. E um amigo meu que me mostrou, né, onde é que estava esse ovo de pet, porque eu nem sabia, galera, nem sabia mesmo, onde é que estava esse ovo de pet. E aí meu amigo foi lá e me mostrou. E eu vou estar mostrando aí pra vocês, tá bom? E eu vou mostrar também qual que é os pets que vamos estar conseguindo ganhar com esse ovo de pet. Porque vamos ganhar pets dinossauro, né, com esse ovo de pet. E lembrando também, já foi confirmado que vai estar chegando ovos de pet dinossauro aqui no Adopt.me, né? Já foi confirmado que vai chegar os pets dinossauro aqui no Adopt.me. Porque o ovo de pet de dinossauro, eu já vou mostrar pra vocês onde é que está, né? Mas beleza, eu vou esperar ficar de noite e aí eu vou mostrar pra vocês. Mas eu acho que eu já vou lá mostrar onde é que é o lugar, né? É, só deixa eu vir aqui, porque o meu pet está com sede. Deixa eu ir lá na minha casa pra mim poder cuidar aqui do meu pet, ó. Deixa eu vir aqui. Ah, na verdade, calma aí, o meu pet tá com sede. E eu acho que eu tenho água. Eu acho que eu tenho água. Se eu não tiver, eu compro água pro meu pet. Mas eu acho que eu tenho, galera. Ó, deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pronto. Já que meu pet está com sede, beleza. E aí eu já vou lá mostrar pra vocês onde é que é esse lugar secreto aqui, ó. Estou aqui. Eu pensei que meu pet ia embora. Vocês viram? Ele quase foi embora, galera. Eu ia falar, mas que isso tá acontecendo? Mas que isso? Mas que isso? Mas beleza. Meu pet está aqui. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês onde é que é o lugar secreto. Deixa eu vir aqui, ó. Voar. Eu vou mostrar também qual que é os pets, né, que vamos estar conseguindo ganhar com esse ovo de pet de dinossauro. É esses pets aí que vocês estão vendo. Pelo menos vai ser meio parecido. Eu não sei se vai ser mesmo esses pets, mas vai ser parecido com esses pets. Por que que eu tô falando isso? Porque o dono da Adopt me falou que pode ser que mude um pouquinho os pets, né? Pode ser um pouquinho mais ou menos desse jeito aí que vocês viram, beleza? Mas tudo bem. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês onde é que é que tem aí esse ovo de pet de dinossauro. É aqui no pet shop, galera. É isso mesmo. Deixa eu vir aqui, ó. Pra conseguir chegar nesse lugar, vocês vão precisar de um pet montável ou voável ou disso daqui, ó. Como é que é o nome? Deixa eu ver o que que é. Calma aí. Deixa eu vir aqui, ó. Beleza. Calma. Deixa eu vir aqui, ó. O meu pet, ele quer dormir. Beleza! O meu pet quer dormir. E eu só consigo mostrar pra vocês quando tiver de noite mesmo. É isso mesmo, galera. Calma aí. Deixa só eu ver o que que eu preciso aqui, ó. Que eu ia mostrar pra vocês. Cadê? É isso daqui, ó. Pode ser que você consiga com isso daqui também. Eu nunca consegui. Tem que sair daqui, ó. Tá vendo? Tem que ir lá pra fora. Eu só não sei se eu vou conseguir com isso daqui. É, eu acho que eu não vou conseguir, galera. É, eu não vou estar conseguindo. Beleza. O meu pet, ele quer dormir. Eu já estou aqui perto da escola. Deixa só eu levar meu pet pra dormir. E eu já vou mostrar pra vocês, né? Mas eu tenho que ser rápido. Por quê? Porque eu só consigo mostrar esse ovo de pet quando estiver de noite. O porquê, eu não sei, galera. Esse daí é o segredo, né? Beleza. Onde é que meu pet pode dormir? Mas beleza. Beleza. É, deixa eu ir lá mostrar pra vocês. Depois eu coloco o meu pet pra dormir, tá bom? Ó, deixa eu voar aqui. Beleza. Deixa eu vir aqui no pet shop. Tem que ser rápido, porque quando ficar de dia eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Precisa de um carrinho também, tá bom, galera? Aqui, ó. Um carrinho. Deixa eu vir aqui. Pronto. Aí eu vou ir pra cá, ó. Tá vendo? Ó, se vier aqui, aí você tem que voar com o pet. Não, não foi. Não foi desse jeito aqui, não, hein? Não é desse jeito, não. Tem que ser aqui, ó. Pronto. Não, não acredito. Quase consegui. Calma. Galera, não estou conseguindo. Consegui. Não! Rápido. Deixa eu vir pra cá. Não acredito que eu não vou conseguir. Daqui a pouco vai ficar de dia. Deixa eu ver onde é que tem o outro lugar. Era pra ser aqui mesmo. Consegui. Não! Quando eu consigo, não vai. Tem outro lugar também que eu acho que pode ser mais fácil. Cadê meu pet? Tem que ser rápido antes que fique de dia. Eu tenho que ir pro lugar secreto ali pra mostrar pra vocês. Galera, era pra ser mais fácil isso daqui. Antes era mais fácil. Agora eu não sei porque tá tão difícil assim, ó. Consegui voar. Não! Que isso! Calma. Eu vou conseguir mostrar pra vocês onde é que é o lugar secreto, galera. Deixa eu vir pra cá, ó. Pronto. Consegui. Beleza? Eu acho que eu vou conseguir mostrar pra vocês. Porque estava de noite até agorinha, né? Até agorinha há pouco. Estava de noite. Deixa eu vir aqui rápido. Deixa eu ver onde é que é. É por aqui? Calma. Não, não é por aqui. Agora eu tenho que procurar até eu conseguir encontrar, galera. Porque eu não estou vendo onde é que é. Não era por aqui? Ué? Eu acho que era aqui, galera. Calma. Aqui, ó. Encontrei, encontrei. Beleza. Rápido. Olha isso. Calma. Aqui, ó. Tá vendo? Olha isso, galera. O ovo de pet de dinossauro é esse daqui, ó. Que vocês estão vendo. Tá vendo? Olha isso, galera. Consegui encontrar aqui. Lembrando, eu consegui encontrar porque um amigo meu, né? Falou pra mim que estava aqui. Porque eu nem sabia, galera. Olha isso. Estão vendo aí, né? Esse aqui é o ovo de pet, ó. Que isso! Mas beleza, galera. Olha isso. Está bem aqui nesse lugar secreto. Agora, o meu pet quer dormir. E quer tomar banho também. Deixa eu cuidar aqui do meu pet, galera. Deixa eu voar com o meu pet. E eu vou lá pra minha casa. Na verdade, eu acho que eu vou mudar a minha casa pra cá. Na onde? Aqui, né? É, eu vou mudar a minha casa pra cá, ó. Tá vendo ali? Eu já consigo cuidar do meu pet. Beleza? Pronto. Aí, eu só ia ouvir aqui, ó. Pronto. Que isso! Beleza! E lembrando aí também, galera. Toda vez aí que vocês forem comprar Robux, não esquece aí de estar utilizando o meu StarCode aqui no Roblox, tá bom? E o meu StarCode é Biel. E fazendo isso daí, vocês me ajudam bastante. Beleza? Estou aqui cuidando do meu pet. Ele quer dormir também. E lembrando, né? Se vocês utilizarem aí o meu StarCode, vocês não vão gastar nada mais por isso. Quando vocês forem comprar o Robux, tá bom? Vocês não vão gastar nada mais. Vai gastar o tanto normal. E vai receber aí os seus Robux normal. E ainda vai estar me ajudando bastante. Mas beleza, ó. O meu pet tá com fome. Quer dormir. E também ele quer ir... Na onde? No parque. É isso mesmo. Calma aí, ó. Meu pet quer dormir. E depois eu vou estar levando o meu pet lá no parquinho. Que isso, galera. Não acredito aí conseguir encontrar esse ovo de pet de dinossauro, né? E se vocês já conseguiram encontrar esse ovo aí também, comenta aí, tá bom? Comentem aí. É isso mesmo. Agora o meu pet quer ir lá no parquinho. Ah, beleza. Minha casa já está bem aqui perto, ó. É, na verdade, a minha casa está perto da piscina. E meu pet quer ir ali no parquinho. É, tá perto também. Tudo bem. Está muito perto. Já estou chegando aqui no parquinho. Com o meu pet. Olha, tem alguém aqui, ó. Tem alguém aqui. Mas tudo bem. Estou aqui com o meu pet. E vocês viram, né, galera? Como é que faz para ir no lugar secreto para encontrar esse ovo de pet. E já saiu aí esse ovo de pet. Vocês viram, né? Eu consegui encontrar. É só ir lá naquele lugar secreto. E tem que ser de noite. Esse daí é o segredo. Que tem que ser de noite, né? Para conseguir encontrar esse ovo de pet. É, quando eu fui lá estava de dia. Mas sei lá. Eu não sei muito bem, galera. Porque quando eu fui lá, já estava de dia, né? Mas, beleza. Falaram aí que para conseguir encontrar, tem que ser de noite. Tá bom? Porque esse daí é o segredo. Mas, beleza. Estou aqui com o meu pet. Olha esse pet. Que bonito. É o pet dragão. Pronto. Já cuidei aqui do meu pet. E, galera. Eu quero muito aí que chegue logo os pets dinossauro aqui no Adopt Me. Já chegou aí, né? Os pets... Os pets, não. Já chegou os ovos de pet de dinossauro. Agora, eu quero que cheguem os pets. Que isso, galera. Quando chegar os pets de dinossauro aí. Eu quero muito conseguir ganhar os pets, né? Que vão ser uns pets aí muito bonitos. Mas, beleza, galera. Então, é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!